A missão de Deus, a minha missão Feliz sábado meu querido amigo, meu querido irmão, que grande alegria, que grande satisfação estamos juntos para mais uma recapitulação da lição estamos chegando na reta final, mas eu e você precisamos saber através dessa lição que o trabalho de Deus é o meu trabalho, o ministério de Deus é o meu ministério e todos nós, numa só voz, num só coração, num só entendimento sabendo que nós temos uma grande missão, salvar pessoas e Deus nos colocou nesse mundo para sermos um espelho para sermos o exemplo na vida das pessoas e hoje nós iremos estudar Esté e Mordecai uma história de testemunho, um livro importante um livro relevante, um livro que eu tenho certeza que será um diferencial na minha e na sua vida através do testemunho desses dois servos de Deus e para recapitularmos essa lição mais uma vez nós temos o prazer, o privilégio temos o nosso querido pastor Rivaildo Freitas que está conosco com todo o seu carisma com toda a simpatia para o pastor Rivaildo começando Isaías capítulo 49, versículo 6 é o verso para decorar que ele colocou aqui o articulista da lição e diz o seguinte farei também com que você seja uma luz para os gentios para que você seja a minha salvação até os confins da terra com base nesse texto introduzindo o livro de Esté que será o livro estudado hoje quais as ideias, as impressões e a sua boa-vinda aos nossos ouvintes neste momento, pastor Rivaildo meu feliz sábado a todos os queridos irmãos e amigos que estão participando aqui nesse canal de esperança de vida e salvação criado aqui pelo professor Matusalém sejam todos bem-vindos um feliz sábado mais uma vez a todos e como o professor Matusalém falou aqui, né esse versículo, né que também vos dei como luz para os gentios que interessante o verbo dar o verbo dar deste versículo mostra que Deus entregaria dar é quando você entrega algo que é teu a alguém uma dádiva então veja o povo de Israel foi colocado em uma terra e aquela terra é chamada teologicamente de umbigo do mundo no passado para as pessoas irem da África para a Europa da Índia para a África e assim vice-versa tinha que passar por aquele lugar e Deus colocou o povo de Israel ali no umbigo do mundo, né para que as nações tivessem contato com o Evangelho tristemente os judeus viveram uma vida de pecado uma vida de erros falharam com os povos vizinhos nós vimos que os povos vizinhos sobreviveram na última lição da semana passada sobreviveram até a época de Cristo para serem evangelizados porque os judeus falharam na evangelização deles então Deus por graça permitiu que eles sobrevivessem até Jesus tiro-se dom para Jesus então os discípulos evangelizarem e uma dessas outras evidências é que o povo judeu querido irmão querida irmã o povo judeu ele foi então escravizado devido ao paganismo Deus eliminou ele permitiu que fosse eliminado os que estavam perdidos na corrupção religiosa e o remanescente fiel foi poupado para ser levado a terras estrangeiras e então nessas terras estrangeiras eles foram dados por isso que Deus falou também vos dei como luz para os gentios ou seja a escravidão o que Isaías está dizendo é que essa escravisão que o próprio Isaías profetizou dizendo que meu servo Nabucodonosor ele profetizou várias vezes profetizou que viriam ali os povos de Babilônia para escravizar aquele povo então Deus estaria dando eles nesta forma de escravidão não para um sofrimento deles mas para que eles cumprissem a missão de salvar e buscar os povos perdidos coisas que eles não estavam cumprindo quando esses povos vinham até eles eles se contaminavam então agora Deus falou vou fazer diferente vocês não fizeram em tempo de paz vou permitir que vocês possam ir como escravos o remanescente fiel para então lá vocês serem luz e em meio a estar estes povos ocorrem coisas fantásticas coisas e Deus permite ocorrer essas coisas para que o sobrenatural poder de Deus possa criar efeitos criar ações e essas ações sejam testemunho vivo e Deus se torne conhecido para que quando um dia o Messias viessem as nações pudessem vir até Israel crendo que só o Senhor Deus de Israel é o Deus verdadeiro muito bem pastor o senhor já contextualizou aí o primeiro tópico da lição traz cativo em uma cultura estrangeira mostra Daniel e seus amigos nesse tópico aí e traz exatamente esse texto de Isaías capítulo 29 13 e 14 o que diz é mais uma vez lendo o Senhor disse visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lados me honram mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu continuarei a fazer obra maravilhosa no meio do povo sim esta obra maravilhosa e um potento de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá com base esse texto e contextualizando ali o que traz Daniel e seus amigos em uma cultura estrangeira como escravo eu vou até inverter aqui a pergunta pastor o senhor já trabalhou o senhor disse trabalhou em diversos lugares Venezuela na Guiana na Panamá foi o Panamá o senhor falou fiz muito evangelismo eu fui para a divisão interamericana que está aí entre a Venezuela e o México então ali nós temos o Mar do Caribe onde tem várias pequenas ilhas pequenas entre aspas porque cada ilha é um país então estive ali por Trinidad Tobago estive por Aruba Curaçal estive também ali pelo Haiti República Dominicana as ilhas ali do Caribe venezuelano que é Los Rockers e também a ilha de Margarita que é chamada Princesa do Caribe a ilha das Pérolas então andamos bastante culturas assim como Daniel enfrentou porque Daniel estava como cativo você não foi como cativo mas qual foi o maior desafio eu fui cativo pelo amor das almas mas não por por esse cativo menos mal mas qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou quando o senhor olha essa história de Daniel contextualizando com os desafios que o senhor enfrentou que foram gigantescos como é que o senhor diz assim poderia dizer para o público olha eu não fui cativo mas aqui foi como se eu estivesse porque aqui realmente foi difícil foi um grande desafio você sentiu um Daniel em Babilônia olha é interessante que quando eu vi esses textos supracitados eu comecei a marcar situações que esses homens Daniel e seus amigos passaram nossos irmãos Daniel e seus amigos e que todo missionário transcultural ele passa e o primeiro item que eu peguei aqui Daniel do 1 capítulo 1 do 1 ao 12 ele sendo bem vistos e postos por exemplos para outros é uma coisa que é interessante que muitas vezes como estrangeiro eu era bem visto as pessoas gostam do estrangeiro de certa maneira tem essa parte bonita de estar entre outro povo as pessoas gostam do diferente as pessoas gostam da cor da pele diferente do cabelo diferente do olho diferente de uma pessoa que vem de outro lugar olha eu ouvi falar do teu país como é que é então assim e algumas coisas da nossa cultura do nosso jeito as pessoas tomam por exemplo você vê que Daniel ele chega e ele já implica com a alimentação pô sou judeu eu não como essa comida pediu para o chefe dos eunucos testar ele testou deu certo e aí virou regra para todo mundo quer dizer é primeira coisa do missionário as pessoas vão ver primeiro as coisas boas de nós a gente tem que aproveitar isso e eles vão querer imitar as nossas coisas boas Daniel passou por isso você vê que depois virou regra Nabucodonosor falou então dê essa comida para todo mundo porque eu quero todo mundo bonito que nem esses rapazes aí inteligentes então que interessante segundo item Daniel capítulo 3 do versículo 1 em diante né até o 12 também nós vimos aqui que eles foram considerados que é Sadraque Mesaque Abdenego não se prostraram né então eles foram considerados insubordinados ingratos criminosos e foram punidos legalmente para fornalha de fogo porque quando você vai para um outro país uma outra cultura uma coisa que na sua crença é é correto para eles é errado então na crença dos judeus o correto era adorar um único deus era errado adorar um homem como deus ou qualquer título estatal como ele fez aquela estátua e então aí você vê que interessante agora é onde nós vemos quando a cultura de deus porque a cultura do cristão não é a cultura de um povo é a cultura de um deus quando a cultura de deus se choca com a cultura do mundo né de outra nação então é natural que eles nos taxem como insubordinados como ingratos puxa o rei favoreceu essas pessoas tal puxa a gente gostou de vocês imitamos a comida de vocês que você sabe aí agora você não consegue é só uma ajoelhadinha diante de uma estátua né que extremismo é esse eles foram considerados extremistas ingratos insubordinados e criminosos e foram punidos isso já aconteceu comigo né deu ser mal visto às vezes por uma maneira de cumprimentar que aqui no Brasil tem maneira de cumprimentar eu não vou falar por ética tá bom que é um cumprimento normal só que em outros países é um xingamento horrível é um crime um simples cumprimento interessante um simples gesto né então pra o senhor perceber então eu passei por isso eles também passaram é Daniel o capítulo 6 do 1 ao 9 é aqui nós vemos Daniel sendo jogado na cova dos leões mas qual foi o problema que Daniel passou ao ser jogado na cova dos leões é Daniel fez sombra o que que é fazer sombra professor Matusalém talvez é com certeza está entendendo bem professor Matusalém é é é o diretor geral de uma empresa educacional é professor nessa mesma empresa também é é o CEO é motivacional desta empresa que é a Antropos Educacional e o senhor sabe bem por ser um homem corporativo que lida com o meio corporativo o que é o mal de sombra o mal de sombra é quando uma pessoa chega e ele começa a crescer a crescer de tal maneira que ele cria uma sombra muito grande e os outros se sentem diminuídos diante dele veja quando os os israelitas né eles chegaram em outras terras eles tinham a sombra do império babilônico em cima deles e eles souberam viver nessa sombra né souberam ser ali viver ali a tentação é de você por ver a sombra querer oprimir quem tá te criando sombra né o que acontece muito no mundo corporativo alguém chega começa a ficar grande o pessoal que tá ali poxa essa pessoa pensa que é o bonzão que é o tal às vezes não às vezes a pessoa só está dando o melhor dela com amor e com carinho mas pessoas invejosas veem mal e aí quando as pessoas sofrem de sombra de ver a sua sombra muito alta elas tentam te derrubar elas tentam te eliminar e isso ocorreu com Daniel veja Daniel por amor a Deus por amor aos dons um cristão faz o melhor de si em qualquer cargo que é colocado Daniel ficou tão grande que o rei queria colocá-lo como primeiro ministro e aí o pessoal falou pô quem é esse cara é um escravo e agora chega e vai ser nosso chefe quer dizer eles se sentiram assombreados então eles falaram nós temos que cortar e aí o mal de sombra leva as pessoas a querer cortar o que está no alto quando você faz a sombra quando você quando você como cristão está na sombra você só tem que orar a Deus para você ser humilde e aceitar que tem pessoas que sobem mais alto que você agora o perigo é quando você é a pessoa que está subindo mais alto por quê? porque você está dando o seu melhor para o bem de todos mas nem todos veem como bem e aí alguns com inveja eles então vão te trair e vão criar armadilhas para sua ruína para sua desgraça e ali nós vemos aqueles homens criando eu passei por isso também não quero citar aqui alguns meios mas a gente começa a fazer um trabalho às vezes pela comunidade e eu já tive situação da ASFAC ASFAC as forças aí paramilitares da Colômbia que é o crime organizado em região ali de Colômbia Venezuela fazendo evangelismos das FAC se sentir líderes da FAC sentir inveja de ver o povo seguir ali um líder alguém que estava fazendo uma prosperidade religiosa educando o povo na área de agricultura na área de vida sustentável eles então sentir inveja porque essas pessoas não querem só dominar eles querem ser idolatrados então quando você chega como um líder religioso pregando o evangelho e as pessoas começam a te dar uma atenção te dar honra te dar carinho e você começa de certa maneira a fazer sombra essas pessoas chegam te derrubam como me derrubaram botam o pé no seu pescoço botam a arma na sua cabeça e dizem como me disseram mira pastorcito de Brasil vuelve a tua terra não predique mais de Jesus Cristo aqui senão te echamos plomo ou seja traduzindo aqui pastorzinho do Brasil volta para tua terra entendeu deixa de ser engraçadinho porque senão e de pregar do teu Cristo porque senão nós vamos meter chumbo na sua cara e essas são as situações que às vezes você passa de se tornar uma bênção para as pessoas e outros que não querem essa bênção se sentem com inveja e aí tentam te fazer mal exato e pastor aí chegando no contexto da lição agora do livro de Esté e o articulista ele faz uma abordagem da queda de Babilônia o povo de Israel voltou mas alguns não conseguiram a gente não sabe as razões mas alguns não conseguiram retornar e ficaram e entre aqueles que ficaram é identificado claramente Mordecai e Esté e nesse momento ali no capítulo 2 versículo de 1 a 9 do livro de Esté o que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e Esté o que nós percebemos aqui né fazendo uma exegese rápida o que é exegese né exegese é quando você deixa o texto te dar as pistas e as respostas do que você está buscando nele né o professor Matusalém entende bem então você querido irmão querida irmã é isso é quando a gente não põe a nossa ideia em cima do texto é exegese é quando você deixa que as as informações gramaticais culturais os verbos os pronomes do texto te falem e aqui o que nós vemos nesses versículos primeiramente nós vemos que Esther era a Radassa mas Mordecai muda o nome dela para Esther ela tinha que ter um nome caldeu um nome ali babilônico ou persa que era um nome comum ou seja nós vemos também Mordecai a Bíblia não fala mas esse nome Mordecai ele já era um nome babilônico derivado do nome do deus Marduk ou seja aquele que serve a Marduk ou seja tem algumas interpretações desse nome mas enfim ele é algo ligado a Marduk é derivado ao deus babilônico Marduk que inclusive era um dos deuses que Nabucodonosor mais preferia então como que nós vemos eles aqui nós vemos eles disfarçados nós vemos aqui pessoas que ficaram decidiram ficar eu creio que muitos ficaram para ter esse tipo de testemunho para ter a glorificação de deus ainda por judeus em outras terras alguns voltaram para preparar Jerusalém para a vinda do messias tinha que ocorrer mas eu creio que muitos como Mordecai ficaram para glorificar a deus ainda em terras estrangeiras né e aqui só que você vê a situação desses dias eles tinham que não revelar veja eles não podiam eles viviam como eles viviam ocultando-se a sua nacionalidade então certamente eles não falavam em hebraico eles falavam na língua do povo ali da nação eles procuravam se vestir como povo da nação e os nomes você vê Mordecai apresentado é um judeu não revela qual era o nome judeu dele mas ele apresenta com o nome e Esther que é Hadassah ele cita Hadassah mas aí ele muda o nome dela de Esther justamente para evitar uma perseguição racial que havia contra os judeus o próprio livro de Esther ele cita várias vezes que o pai de Amã um personagem central que nós vamos estudar bastante a lição de hoje o pai de Amã já era um perseguidor de judeus era alguém que já tinha a ideia de exterminar os judeus e Amã se tornou um governador geral do império persa medo persa e dez filhos de Amã eram príncipes ou seja eles eram prefeitos é como se vamos supor aí Amã fosse o governador do estado da Paraíba um exemplo e os filhos fossem dez príncipes dez prefeitos das dez maiores cidades do estado da Paraíba eles eram muito fortes e o pai desse Amã persegui então era normal que os judeus agora já viviam assim não revelando que eram judeus usando nomes dos povos falando a língua deles e procurando se parecer o mais possível com esse povo para em resiliência evitar um extermínio aí da sua raça da sua espécie o Mordecai ele orientou a Esther não revelar sua nacionalidade ali no capítulo 2 versículo 10 do 20 traz as razões o que é que o senhor poderia explicar pastor sobre essa questão porque ele motivou ela a não revelar a nacionalidade dela a gente não está não cabe a lição aqui analisar o contexto que ela participou ali de um concurso a gente não vai entrar nesses pormenores que não é o objetivo da lição mas nesse contexto aqui porque foi que ele orientou Esther nessa direção o interessante é que não foi uma coisa que nós vemos no livro não foi uma coisa que Esther quis nem que Mordecai colocou não foi uma lei do rei o rei queria uma rainha nova ele tinha concubinas lindas eu quero uma mulher para o posto de rainha então quero que vocês saiam e se vocês baterem o olho em uma mulher bonita tem que ser bonita vocês vão pegar e trazer para mim por algum motivo o livro de Esther não fala quando Mordecai chega os guardas já estão os guardas do rei já estão com Radassa ali em mãos né e já para levar ou seja não era uma coisa que é tipo tem o professor Matusalém fala professor Matusalém olha o senhor deixaria a sua filha aí nós levar vai ter um concurso o rei vai escolher se o senhor quiser ela pode não nessa cultura não tinha esse negócio de direitos humanos não existia não era o Brasil o rei era como Deus ele mandava e ai de você morria se desobedecesse morria você e a sua família eram feitos em pedaços então ó tá aqui nós vamos levar essa moça como é que é qual é o nome dela então Mordecai ele é pego nessa situação então ele chega e fala Radassa a partir de agora você é Esther e não revele a sua nacionalidade judia por quê? porque já havia esses inimigos do povo judeu que os discriminavam por serem da raça judaica de serem judeus né então se eles soubessem que ela fosse judia então aqueles que nossa aonde que um aman ou que os príncipes iam querer um povo que eles estavam querendo eliminar que essa moça se tornasse a rainha deles aí eles estariam perdidos ou seja iria ser um meio de proteger o povo que eles queriam eliminar e pra isso o que eles iriam fazer eles iriam dar um jeito de matar essa moça ali então Mordecai falou não fale que você é judia não revele a sua origem se faça de desentendida fique calada não revele não escreva lá na ficha curricular deixe em branco deixe em branco e foi o que Esther fez para preservar a sua vida porque eles não ela não passaria nem da primeira fase dessa situação que ela já era forçada ela era forçada aí não era algo que ela podia dizer vou ou não vou os guardas iriam levar só que se ela não não se omitisse não fosse resiliente ela iria e não voltaria mais não haveria essa chance como é judia volta pra casa não ali mesmo eles já matariam já dariam um jeito de eliminá-la agora a lição ela traz aqui vivendo em terra estrangeira mais cedo ou mais tarde Mordecai e Esther se permanecessem fiel a Deus poderiam enfrentar problemas e foi o que aconteceu com Mordecai Esther 3 capítulo 3 vai ser de 1 a 15 o que aconteceu e por que aqui na na questão e onde entra aquilo que o senhor colocou anteriormente Amã que ganhou uma grande prestígio junto a Suero Chechas não a Suero e portanto aí parece-me que ocorre o dilema e como é que o pastor poderia contextualizar essa questão então veja Amã como eu já supra citei aqui professor Matusalém querido irmão e querida irmã que está nos acompanhando e queridos amigos Amã já era filho de um homem que ele tentava exterminar o povo de Deus ele é taxado várias vezes o pai dele aparece por 4 ou 5 vezes no livro de Esther como um perseguidor de por vida não fala se esse homem estava vivo ou morto eu acredito que estava morto porque sempre o cita no passado e ele não aparece na hora que tem a matança da casa de Amã não cita mais o seu pai se o seu pai fosse vivo seria citado a casa do pai como o pai morreu então a casa se torna de Amã que era o primogênito então acredito que o pai de Amã já era morto mas o fato de ser citado várias vezes o pai de Amã aqui nesse livro mostra que ele já é um homem que viveu a vida perseguindo e certamente matando alguns judeus então agora o filho desse homem se torna governador geral do império persa quer dizer esse homem tinha um ódio de judeus porque o pai o doutrinou cultivou pra isso é a questão política racial os filhos desse Amã que eram 10 príncipes prefeitos ali de cidades principais também tinha essa ideologia e são citados então agora veja bem de alguma maneira Mordecai era funcionário público do rei e ali então havia uma ordem que Amã colocou que assim como se adorava o rei como se fosse um deus quando ele passasse as pessoas tinham que se curvar e adorá-lo como um deus isso é pecado não adorarás Deus falou no primeiro mandamento e no segundo mandamento não fazer imagens para adorar nem nada do que há em cima nem na terra ou seja nem nos céus nem na terra e nem nas águas e na terra tem seres humanos não podemos adorar nem animais e nem criatura nenhuma nem ser humano e então Mordecai não adorava não se prostrava e quando esse homem o intimou aí ele não teve para onde se escuta por que que você não me adora como os outros servos tal qual o seu problema e aí nesse caso não tem para onde fugir né professor Matusalém ele teve que falar porque eu sou judeu e aí havia leis no império persa do antigo império babilônico que dizia lembra de Nabucodonosor que deveria se respeitar a crença dos judeus justamente aquela questão de Daniel que os judeus não seriam obrigados a adorar imagens e nem a reis porque a crença deles impedia só que ao ele dizer isso ele ficou desobrigado de adorar mas Amã olhou e falou é um maldito judeu então aí ele criou ódio e ele botou no seu coração o mesmo desejo do pai dele falecido que era o que o desejo de matar Mordecai e se livrar e o texto fala e ele se encheu de ira e ele quis não somente eliminar Mordecai mas eliminar da face da terra todos os judeus né e Mordecai nós vimos que ele tinha esse cargo público porque em algum momento ele avisou lá tentaram um assassinato com o rei né e ele descobriu denunciou pra Esther Esther falou pro rei averiguou o rei foi salvo não morreu e de alguma maneira Mordecai ganhou um cargo público ali talvez como porteiro como escrevente a bíblia não deixa claro o cargo público que Mordecai tinha mas era um cargo que ele tava sempre ali no portão da entrada do palácio do rei e por isso então teve esse choque com Amã Amã descobre que ele é judeu é um funcionário do rei mas é judeu e Amã agora fala não até aqui chega esse povo né então Amã até isso faz uma ligação com o que eu disse antes que se descobrissem que Esther era judia iriam eliminá-la antes dela ir pra qualquer parte do concurso e aqui está a prova Amã só de descobrir que Mordecai era judeu ele já quer matá-lo e se encheu de ira e falou vou aproveitar que eu tenho esse cargo de governador geral do império eu vou limpar o império dessa raça que são os judeus e aí nós entendemos essa parte aí desta maneira ok e agora né pastor a lição ela entra num debate interessante que é exatamente Esther no capítulo 4 porque foi considerado apropriado para Esther identificar-se como judia naquele momento porque Amã ele ele constrói um cenário desfavorável assim como aconteceu em Babilônia com relação aos amigos de Daniel agora é criado também um quadro desfavorável com relação aos judeus aí as circunstâncias fez com que Mordecai estimulasse Esther agora a se colocar como judia né diante de Assuera então agora ela assume o protagonismo juntamente com Mordecai principalmente Esther junto ao rei não o protagonismo de uma rainha de uma esposa de um rei mas o protagonismo de uma mulher de Deus de uma mulher que intercede pelo seu povo né como é que o senhor poderia fazer esse comentário né desse contexto aqui do capítulo 4 olha nós vemos essa situação aqui professor Matusalém como uma grande prova não só para Esther e não só para Mordecai nós vemos que aqui foi uma grande prova para todo povo judeu que estava ali nessas terras estrangeiras né então qual foi a prova que eles sofreram a prova de não permitir-se comprar não se venderem para o pecado porque é muito comum que o ser humano quando ele passa fome ele se vende ao pecado às vezes de roubar de prostituir de cometer coisas ilícitas né de pecar quanto mais quando o ser humano está em risco de perder a vida de ser ali exterminado né então a coisa muito bonita é que esse povo foi provado e eles decidiram não se vender Mordecai não se vendeu ele falou eu sou judeu e o interessante é que o povo judeu também não se vendeu a praticar práticas pagãs ou a se tornarem idólatras para poder então poupar a sua vida eles não negaram o seu Deus eles não negaram a sua fé eles não negaram a sua convicção é de face ali de face para com a morte né então eles fizeram como Pedro e Tiago Pedro e Tiago eles fizeram o seguinte eles disseram olha mais vale é obedecer a Deus do que aos homens e Pedro e Tiago foi também dessa mesma forma eles foram contristados né pelos próprios líderes de Deus da igreja de Deus a igreja de Deus que era o povo de Jerusalém se corrompeu de tal maneira que chegaram ao ponto de matar o seu Cristo e agora querer exterminar os seus discípulos é um outro trecho também que nós vemos muito parecido de outra pessoa que não vendeu é a sua fé em meio a corrupção porque é uma questão interessante esses meios de palácio todos os meios de poder o professor Matusalém entende bem é um homem que dirige uma empresa atua no meio corporativo e bem falou o ateu Voltaire um dos pais do enciclopedismo ali um dos iluministas Voltaire era ateu mas algumas coisas desses homens eles estavam certos ele falava se você quer conhecer uma pessoa dê a ela poder e dinheiro e você conhecerá quem ela é e ela mesma se conhecerá então todos os meios inclusive Ellen White ela fala que os cargos pastorais da nossa igreja não santificam os homens ela falou isso no meio de tristeza porque chegou uma época que o poder o poder corrompe se a pessoa não vigiar até o poder pastoral administrativo corrompe e nós vemos que na época de Ellen G. White também houve uma época que os líderes queriam tomar decisões erradas e Ellen White era contra era contra eles então pensaram a gente não pode se comungar ela da igreja é o profeta da igreja então eles tomaram um voto e quem vota e mandaram a irmã White lá para a Austrália bem longe da gente para a gente fazer o que quer de errado aqui baniram a Ellen White 10 anos e ela chorou orou a Deus e Deus falou não era meu plano você ir para a Austrália né mas vá e eu vou abençoar a obra lá e Ellen White ficou 10 anos lá converteram mais de 50 mil pessoas fundaram o Instituto Adventista de Teologia de Avondale que é uma bênção até o dia de hoje enfim e Deus julgou aqueles homens eles então estavam em pecado queriam pecar Deus botou fogo na casa publicadora Deus tirou vários desses homens dos cargos Deus queimou também o sanatório ou seja Deus trouxe juízo né então veja o poder ele corrompe o poder ele corrompe e aqui nós vemos que nesse meio nesse meio aqui ao qual estava Mordecai e Esther nós vimos que o poder aqui estava corrompendo este Amã de tal maneira né de tal maneira que logo quando ele foi colocado como governador geral este homem ele com esse gênero corrompido essa mente corrompida a primeira ordem que ele colocou foi ele marcou uma data e ele tinha poder para isso tinha um anel do rei ele selando era o rei selando ele então colocou a ordem para que no dia no dia 13 todos os judeus no dia 13 né do mês de Adar todos os judeus deveriam ser mortos e ele mandou fazer uma forca bem grande porque Mordecai ele queria ter o prazer pessoal de ele mesmo enforcar Mordecai que não queria se curvar diante dele agora olha que interessante por que que esse momento de Esther ir até ao rei foi um momento correto foi um momento assim que não devia passar por que não era para ela viver a vida inteira negando a sua nacionalidade que era judia ela já era esposa do rei era rainha esse momento foi crucial porque quando Amã cria esse decreto se ela fosse antes se ela antes tivesse revelado que era judia ah eu já sou mulher do rei já sou a rainha do império ela revelasse que era judia qual seria primeiro ato de Amã ele iria dar um jeito de matar Esther ele opa peraí eu não posso pôr um decreto se eu botar um decreto contra os judeus eu estou botando um decreto contra a rainha que é judia então isso é crime contra a família do rei eu perderia a minha vida ele nunca cometeria uma loucura dessa então se Esther olha que coisa como Deus foi tremendo e usar Mordecai para Esther conservar em segredo a sua nacionalidade Mordecai aliás Amã não sabia que Esther era judia ele pensou era uma persa que nem a gente vou falar de matar judeu aonde que ele ia pensar que a rainha ia se trometer então ele botou uma lei só que essa lei quando você põe uma lei que fere um parente da família real é um crime contra o rei então ele usou lembre-se que o rei quando deu o anel para ele ele falou é este anel de prata estou lhe dando para que você sirva o meu povo e quando a rainha se casou com ele a rainha é povo do rei então ele usou o anel indevidamente é um crime grave é um crime passivo de pena de morte então quando Esther revela que a rainha e que o malvado Amã esse que está aqui mandou matar o meu povo incluindo eu que sou judia porque ele mandou matar todos os judeus ele não abriu uma exceção para a rainha que era judia então se vai matar todos os judeus o primeiro que vai morrer meu rei é a tua mulher rapaz misericórdia aí o rei já olhou para ele atravessado o negócio conta que ficou feio né se fosse fazer um filme versão Hollywood eu já imagino o rei grudando no pescoço falar assim uma versão Hollywood nordestina você está de brincadeira sujeito que conversa é essa né e rapaz moral da história o rei mandou em forca esse caboclo naquela forca agora enforcou e disse que quando o cabra morreu eu acho que os nordestinos devem descender meio de persa ali sabe meu pai era meio bravo assim o nordestino é meio sanguíneo né e aí disse que quando viu o cabra morto aí o rei deu uma acalmada e falou então minha rainha o que mais que a gente faz agora agora deu uma sossegada que aquele desinfeliz foi enforcado né então foi mais ou menos o que aconteceu então esse era o momento certo perfeito porque o cabra se incriminou então ali a morte que ele planejou para os outros voltou-se contra ele porque ele cometeu um crime contra a família do rei e sofreu pena de morte é o feitiço virou contra o feiticeiro né bem contextualizado mas bastou comentaristas ao longo dos milênios observam que o nome de Deus não aparece no livro de Esté né esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre no entanto os judeus eles foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles através dessa história e esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cano da Bíblia Sagrada somos capazes de descobrir a presença de Deus sobre a superfície do nosso dia a dia as ações divinas podem assumir a aparência de eventos normais e naturais e se não prestarmos muita atenção a eles não notaremos a presença de Deus e capítulo 9 do livro de Esté qual foi o resultado do esforço de Esté aí entra o milagre do Purim né na abertura da lição hoje nós tivemos aí um judeu pastor Rivail que fala sobre a festa do Purim aqui na introdução da nossa lição né como é que o senhor poderia falar desse milagre do Purim né que assume de forma incomum o milagre está escondido disfarçado em eventos aparentemente naturais né a lei para destruir os judeus não foi revertida em vez disso uma nova lei foi escrita permitindo que os judeus se defendesse esse milagre do Purim essa festa que até hoje é comemorada pelo povo judeu como é que o senhor poderia comentar essa festa contextualizar isso no nosso dia a dia no nosso testemunho no cotidiano é olha que interessante é professor Matusalém essa questão que o senhor comentou né embora porque não tenha o nome né e não há necessidade de ter o nome de Deus escrito ou citado porque nós vemos Deus em todas as partes guardando este povo né o senhor sabe que coincidência ocorrem muitas coincidências inclusive essa dos horários né de onde Esther estava a hora dela revelar o fato de ela uma judia ter sido tomada para ir para uma seleção a única judia levada e foi a que foi eleita a se tornar esposa do rei isso é uma coincidência é as pessoas falam muito de coincidência o senhor sabe que eu além de pastor sou professor sou filósofo né e também o que que acontece a gente acaba vendo uma filosofia aí né o que que acontece aqui nós vemos que Esther ela nesse momento em meio a toda essa situação não foi um acidente foi uma coincidência e as pessoas falam muito de coincidência mas elas não sabem o que é coincidência e deixa eu filosofar um pouco aqui professor Matusalém coincidência existe e coincidência nada mais é do que Deus trabalhando em silêncio e no livro de Esther eu vejo Deus trabalhando em um silêncio criando coincidências que fica tão claro ver Deus de tantas coincidências para livrar o seu povo e dar esse grande testemunho de que não é necessário citar o nome de Deus o livro é tão silencioso Deus é tão silencioso no livro que o nome dele não aparece né então as coincidências são Deus trabalhando em silêncio e aqui então o que acontece qual foi o resultado disso o resultado é que a lei dos médos e dos persas não se revoga o rei falou olha rainha minha amada Esther eu sei que foi um erro foi uma coisa pessoal esse homem tomou um cargo público para usar para um objetivo pessoal um crime já foi morto só que as leis que são chanceladas pelo anel real não podem voltar atrás então nesse dia 13 todos os inimigos dos judeus eles vão ter essa permissão de pelo período aí se fosse hoje de 24 horas eliminar da terra todo judeu eles têm agora eu não posso mudar essa lei essa lei vai ter que se manter mas eu posso criar uma outra lei então qual é a outra lei eu vou criar outra lei de que todo judeu em todas as terras do império persa nesse dia eles possam se armar e defender a sua própria vida e a sua honra olha que tremendo e aí isso se tornou uma bênção professor Matusalém porque uma bênção porque veja bem é é uma coisa até difícil de se dizer mas o senhor quer ter inimigo professor Matusalém o senhor já quis ter inimigo não não eu também não ninguém quer perguntar no auditório levanta a mão quem quer ter vários inimigos ninguém não tem um louco nem doido pede isso então ninguém quer ter inimigo mas uma vez que algumas pessoas se tornam seus inimigos você quer que os seus inimigos o que desapareçam de duas maneiras a melhor é a que nós queremos que eles deixem de ser inimigo virem amigos se convertam agora se não é que eles sejam eliminados essa é a realidade ninguém gosta de falar isso mas poxa vida né que se converta pelo lado bom mas se não se é pelo lado mal que seja Deus queria converter os povos ali vizinhos a Israel só que conforme eles não se convertiam Deus então chegava pra Davi e falava vai lá e nem raiz e nem ramo já acabou o tempo desse povo eles não querem então Deus mandava os juízes os reis eliminar havia um tempo pra isso então fechou-se a graça então no caso do povo de Israel que estava ali eles tinham vários inimigos e o interessante eles não sabiam quantos assim somos nós hoje né professor Matusalém né meu querido irmão e querida irmã às vezes a gente tem inimigos que quando a gente vê recebeu apunhalada pelas costas e faz igual Júlio César né quando morreu ele olha pra trás e fala até tu Brutus né o imperador romano né aliás falei Júlio César de repente foi Júlio César sei que foi um dos Césares né que foi apunhalado pelas costas até tu Brutus ou seja o próprio irmão matou ele nunca ia imaginar que o irmão era seu inimigo então qual foi a benção disso veja ali estavam judeus em todas as cidades nas quase 200 cidades da província do império persa haviam muitos inimigos gente que odiava os judeus mas eles não sabiam quem era então conforme teve esse decreto pra matar os judeus e agora o decreto de defesa os judeus ficaram ali preparados então quem vinha contra eles o rei falou vocês podem matar eles as suas famílias pra não ter vingador e ainda podem tomar toda a riqueza deles pra vocês então os judeus ficaram e aí as pessoas foi quem atacaram os judeus e os judeus em defesa legítima eliminaram e aí eles descobriram que eles tinham 75 mil aliás 75 mil deixa eu ver aqui isso 75 mil e 800 pessoas olha só professor Matosalem foram mortos nesse evento do dia 13 até o dia 14 e ali cita que na cidadela de Susan foram mortos 500 e depois assassinado outros 300 que dá os 800 e se cita que em todo o império persa 75 mil ao todo aí 75 mil e 800 pessoas atacaram os judeus então quando eles atacaram eles estão dizendo sou seu inimigo e eu quero seu mal e a morte acabou e o judeu então falou então venha e receba e aí tome lança tome espada tome flecha a bíblia não cita que caiu uma alma sequer dos judeus louvado seja a Deus se não cita é porque não teve não morreu então nenhum judeu isso é um milagre porque professor Matusalém por mais que eles tivessem vencido os seus inimigos morreu 2 mil 3 mil 4 mil judeus não cita então se não cita nós estamos entendendo que isso é algo sobrenatural até hoje que eu saiba só as guerras do povo de Deus que eles iam lutava contra o inimigo e só morria soldado do lado inimigo e isso daí é um milagre porque em qualquer guerra do mundo morre gente dos dois lados morrem pessoas então aqui não morreram judeus não é citado não há evidência e realmente foram eliminados 75 mil e 800 pessoas então essa foi uma maldição que se tornou em bênção porque o inimigo se revelou o inimigo veio pra cima e o próprio Deus através do rei o otorgou defendam suas vidas olha aproveitem para eliminar os seus inimigos inclusive os 10 filhos de Amã foram mortos e depois foram pendurados os seus corpos em Susa na cidadela de Susa como testemunho de que todos os inimigos dos judeus agora em terras medopersas não existiam mais louvado seja Deus por esse livramento aquilo que muitos desejam hoje não tem mais inimigo nenhum foi um sonho realizado dos judeus daquela época é bacana maravilha esse é o milagre do Purim e passou maravilha aí é onde a professora Mato Salim aí é onde entra o Purim e aí então a palavra Purim ela na verdade vem de Pur que quer dizer sorte e Purim quer dizer sorte para os judeus ou sorte para uns para o povo para os vencedores então sorte para os judeus Purim quer dizer a sorte para os judeus o povo de Israel e até os dias de hoje eles comemoram no mês de Adar o dia 14 e o dia 15 eles comemoram a festa do Purim que é a comemoração de Deus ter livrado o seu povo e eles comemoram como? eles fazem banquetes eles fazem banquetes eles compartilham esses banquetes com os mais pobres então os que tem condições fazem os pobres não tem condições então são convidados é como se fosse o Natal nosso aqui eles chamam os mais pobres ali para dão presentes e fala que eles exatamente que eles mandam presentes presentes normalmente em dinheiro em recursos para que o pobre tenha pelo menos um dia feliz ali durante o ano então esses dois dias o 14 e o 15 eles fazem banquetes todos que podem fazem banquetes convidam os que não tem e eles dão presentes e são dias de se alegrar não sei se o senhor sabe eu sou por acidente o pastor Rivaildo é descendente de judeus ser faditas eu evito de falar isso mas hoje em dia já não tem mais problema né então eu sou judeu ser fadita de descendência portuguesa de linhagem direta por pai então entendo bem um pouquinho embora não nasci em um lar judaico que cultivava a prática da crença judaística mas ao saber que sou judeu ser fadita e descendente de linhagem paterna então a gente acaba conhecendo um pouco das culturas né e os amigos e conhecidos eu tenho amigos que são judeus de sinagoga né então não sei se vocês sabem uma informação aqui do nosso povo judaico né embora eu sou um cristão adventista mas sou judeu de sangue de descendência abrahâmica da linhagem ser fadita né graças a Deus então veja como que os judeus comemoram o Urim aliás o dia do Purim perdão como que eles comemoram e outra como que os judeus guardam o sábado hoje não sei se vocês sabem fica uma dica para enriquecer todos os sábados pelo menos aqui no Brasil os judeus e a maioria no mundo também só comem doce é exatamente com exceção os que tem diabetes só comem doce inclusive no dia do Purim o que eles comem em regra é doce porque o doce eles liberam a dopamina que é a substância da alegria então eles comem doce que é para estarem alegres porque diz que o Purim é o dia de estar alegre e o sábado também então no sábado dificilmente você vai ver um judeu comendo alimento carne ou comendo algo que tenha sal os judeus normalmente nos sábados hoje os judeus modernos de hoje no sábado e no dia do Purim nos dois dias do Purim eles comem doces e aí é uma maravilha é doce de tudo que é jeito nessa data lá na casa você vai comer doce de todo jeito obrigado obrigado pela brilhante participação agora a gente pede que o senhor faça uma oração final para que nós possamos nos despedir dos nossos queridos amigos e irmãos que acompanharam esse essa recapitulação da lição tão bem explanada vamos orar nesse momento vamos orar amado Deus e santo Pai reaviva a tua igreja Senhor Deus começando por mim pastor Rivaiudo e estendendo esta santificação ao professor Matusalém e a todos os irmãos e amigos que estão participando desse estudo santifica a tua igreja Senhor pois para o Senhor Jesus voltar não é necessário que o mundo se torne mais mal é necessário que a igreja se torne mais santa pois ela se tornando santa o Espírito Santo Deus Espírito Santo virá sobre nós nos encherá de poder terminaremos então a pregação do Evangelho e o Senhor Jesus virá nas nuvens dos céus e nós entraremos na tua cidade pelos portões celestiais é por isso que eu te peço em nome de Jesus santifica-nos esse é o nosso pedido esta é a nossa oração e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus amém Senhor amém 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 obrigado a você que está em casa por participar por compartilhar o canal por dar um like e acima de tudo por se inscrever no canal e por prestigiar e fazer com que esse canal seja uma bênção para mim e para a sua vida pastor Rivaildo o nosso agradecimento por participar também desses dois últimos dessas duas últimas recapitulações que foram apresentadas aqui da lição e que Deus continue nos abençoando sempre um abraço pastor Deus abençoe ao Senhor a sua família e até a próxima oportunidade amém Deus os abençoe a todos Deus te abençoe tchau 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 Obrigado.